Salve aí galera, a empresa está fácil. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, atendendo um pedido aí de um dos nossos inscritos, que me fez uma pergunta. Anderson, eu fiz uma instalação de um kit de vidro elétrico, e o relê que vem no kit apresentou um defeito, tempos depois da instalação, e ele não tem o mesmo padrão dos relês, o relê auxiliar que a gente tem costume de usar, a pinagem dele é bem diferente a esse relê aqui. Então, como eu fiz uma instalação aqui agora, eu vou repassar aqui para você, que você pode substituir para esse relê auxiliar aqui, tranquilamente, que dá certo também. Então, como que é a ligação dele aqui? Aqui, ele está ligado, com a meia luz, quando eu acendo aqui, ele fica verde, já manda sinal. Aqui, a afiação dele, o chicote dele vem assim, para você entender. Deixa eu deixar aqui mais ou menos separado aqui. Vem um fio vermelho aqui, que faz uma ponte. Deixa eu dar um zoom aqui, melhorar. Os dois vermelhos aqui, que fazem uma ponte. Esse aqui, e esse aqui, é ligado ao positivo. Então, aqui seria, como se fosse o pino 30, e esse aqui, como se fosse o pino 86, do relê convencional. Esse amarelo aqui, vem um fio negativo, lá da chavinha. Então, seria o pino 85, do relê convencional. E esses dois fios azuis aqui, um volta lá para a chave, para acender a chave verde, quando ela estiver acionada. E o outro vai lá para o positivo do farol de milha, seria o pino 87. Então, aqui, esse pino vermelho. Os dois pinos vermelhos aqui, 30 e 86. O amarelo aqui, pino 85, do relê convencional. E o azul aqui, pino 87. Então, você pode destravar os terminais de encaixe, e passar eles para um relê convencional aqui, ó. Vai usar aqui, ó. Aqui, tá de cabeça para baixo aqui, ó. Vai colocar os dois, os pinos vermelhos. Não tem lado, pode colocar qualquer um aqui. O dos vermelhos vai colocar aqui, ó. No 30 e no 86. O pino, o fio lá, amarelo, você vai passar aqui para o 85. E o fio azul lá, vai passar aqui para o 87. Né, se as cores aí do seu kit aí for outra, você vai só se atentar a isso. Os dois positivos, né, é um 30 e no 86. O que chega a sinal negativo lá da chave, quando aciona a chave, é o pino 85. E o que sai corrente, quando você aciona a chave, é o pino 87. Aí você pode substituir aí o relê, mudar a sugestão, por exemplo, um BNI 0,1, 0,2. Põe um de 30 amperes, beleza? E mesmo assim, se pintar a dúvida aí dessa ligação, você pode deixar aí nos comentários aí que eu respondo para vocês. Positivo, positivo, 30 e no 86. Negativo, que vem da chave, pino 85. Saída para o positivo do farol de milha, 87. Beleza, galera? Então, só recapitulando aí, né, porque realmente não é um relê comum de a gente encontrar no mercado, mas você encontra sim, mas como esse aqui é mais simples, mais fácil de a gente encontrar, o esquema para substituir seria esse aí. Só repassando aí para vocês aí. Então, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, se você não é inscrito. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!